Olá pessoal, aqui é o professor Josimar, professor de Química do Pré-Vestibular Popular Alternativa. Vamos a uma dica de Química Orgânica, sobre funções orgânicas que o vestibular vem cobrando então uma diferenciação entre grupos funcionais dentro de compostos orgânicos. Com isso, vamos focar nas principais que causam a maior confusão. São elas, álcool, fenol e enol. O álcool, lembrando sempre que a hidroxila tem que estar presa a um carbono saturado, carbono saturado é aquele que só tem ligações simples. O fenol tem uma hidroxila presa a uma cadeia aromática e a hidroxila presa a um carbono que tem uma ligação dupla é o enol. Então não confundir essas três funções. Já agora nós temos outras duas funções com nome bastante semelhante, o éter e o éster. O éter é um oxigênio no meio de dois carbonos. Já o éster, nome bastante semelhante, nós temos um oxigênio diretamente ligado a uma carbonila. Carbonila, lembrando, C dupla O. Outras duas funções que vocês têm que cuidar para não confundir é a amina e a amida. Amina, um nitrogênio preso então a radicais orgânicos, cadeias carbônicas, e amida, um nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila, um C dupla O. E essa então é mais uma dica para o vestibular de química da UFSM.